Boa noite pessoal, meu nome é Leandro, sou um dos líderes aqui da ocupação de Tiene Estou fazendo esse videozinho aqui para mostrar o descaso da prefeitura de São Caetano com a gente Graças a Deus estamos aí com um cercado de pessoas boas, pessoas aí da fundação Viva, todo mundo aqui com a gente Não cerrou não filho, está todo mundo aqui ainda, o repórter está aqui ainda, todo mundo dormindo aqui na rua GCM aqui, nosso portão fechado, não podemos entrar, passamos a noite na rua, mó friaca A prefeitura de São Caetano esclarece que em monitoramento diário do abrigo montado no Clube Fundação Constatou que desde segunda-feira apenas 4 das 60 pessoas que invadiram o local em junho Permaneciam abrigadas, as demais deixaram o espaço por livre e espontânea vontade, não retornando sequer para dormir Ainda em nota, a prefeitura diz que diante disso, acionou a justiça requerendo a extinção do processo de reintegração de posse Por perda do objeto, paralelamente posicionou a GCM na entrada para a preservação do patrimônio público Reforçando o compromisso humanitário da prefeitura, diz a nota, na noite desta quarta-feira Equipe do SOS Cidadão 156 esteve no local para encaminhar as pessoas que permaneciam em frente ao clube Para o abrigo municipal no bairro Santa Maria A ajuda, no entanto, foi recusada A prefeitura finaliza a nota, lembrando que além do abrigo montado no Clube Fundação Com camas, colchões e cobertores Distribuiu cestas básicas aos ex-moradores do edifício de Tiene E reitera que o movimento político do PSOL, que incentivou, segundo a nota, a invasão em junho Novamente convocou pessoas não originárias do edifício de Tiene Para comparecerem ao local em qualquer tipo de vínculo ou sem qualquer tipo de vínculo com o fato São Caetano, 5 de agosto de 2021 Nós vamos seguir acompanhando e voltamos a qualquer momento com mais informações Repórter Leandro Amaral